E agora a gente vai falar com o David Art, que é design de interação e creator no Chief of Design. Ele vem aqui palestrar sobre por que os influenciadores digitais precisam refletir sobre as suas responsabilidades ao produzir conteúdo. Venha, David! Seja bem-vindo! Olá, olá! Agora sim! Obrigado! Lindo é você! Boa tarde! Vocês comeram feijoada? Dá um boa tarde mais forte aí! Aê! Obrigado! Quem aqui? Tá, beleza! Então, pessoal, eu sou o David Art e eu estou aqui para falar sobre a produção de conteúdo, sobre a responsabilidade que nós, influencers, temos ao produzir esse tipo de conteúdo. Tá bom? Deixa eu já me autodescrever. Eu sou o David Art, eu tenho 35 anos, sou uma pessoa branca, tenho um em 84, tenho uns olhos verdes, cabelo louro, escuro, curto. Estou com uma camiseta, com uma camisa roxa e com uma calça jeans azul claro. Pessoal, tem influencer aqui? Levanta a mão quem cria conteúdo aqui para mim, por favor. Deixa eu ver. Ixi, tá meio ruim, vocês podem levantar aí? Ah, não, não tô conseguindo ver, não. Agora vamos ver. Nossa, tem muito pouco aqui, não é possível. Ah, ali, olha, agora eu tô vendo, agora eu tô vendo. Show? Mas, para vocês, eu vou fazer uma palestra, que eu vou jogar real sobre algumas coisas, espero representá-los em outras coisas, enfim. Vamos trocar uma ideia sobre. Quem aqui produz conteúdo, mas está bem no começo? Tipo, tem poucos inscritos, poucos seguidores. Show. Então, os ricos não quiseram mostrar, não levantar a mão. Agora eu consegui ver os que são só ambiciosos. Vocês vão entender um pouquinho sobre como funciona essa produção de conteúdo. E eu espero que vocês comecem a fazer da maneira certa. Evitar erros que nós cometemos. E quem aqui não quer produzir conteúdo de jeito nenhum? Levanta a mão. Show, só os pluretariados. Ainda bem que vocês não querem, porque sobra mais para mim. Então, para vocês, eu vou tentar passar para vocês uma ideia sobre como vocês podem pensar, criticar e também relevar algumas coisas que nós acabamos fazendo. Enfim, somos seres humanos. Olha só, rapidinho. Tem esse QR Code aí, se você quiser depois mandar alguma coisa para mim, uma sugestão, uma crítica, um comentário, pode escanear. Também tem um link aí. Beleza? Mas nada impede de depois vocês subirem aqui no palco também. Então, é só um dado que eu vou ter sobre a minha palestra. Tá bom? Bom, eu gosto de começar a minha palestra, pessoal, da seguinte maneira. Tá tocando a música? Vocês estão ouvindo a música aí? Se puder aumentar a música aí para mim, por favor? Aumentar o som do notebook? Estragou a experiência. Estragou a experiência. Eu vou entrar de novo, vocês fingem que não sabem, peraí. Ah, não foi ainda. Aí. Vocês estão bem? Boa tarde. Que prazer em vê-los. Mas, enfim, eu gosto de começar minhas palestras falando algumas coisas, né? Porque sempre que eu estou palestrando, acontece uma coisa chamada zika. Sabe? Sempre que eu estou fazendo conteúdo, tem algum tipo de zika, como vocês viram aqui. Foi um exemplo. Outro dia eu estava fazendo uma palestra, uma palestra não, uma live com o Daniel. O Daniel Furtado está aí? Cadê? Ah, um beijo para você. Aí eu estava fazendo a palestra com ele, do nada, caiu a minha internet, chutei lá, Lully. Aí eu fiquei travado assim, o Daniel teve que segurar a live sozinho. O pessoal, o David morreu? Não. Era zika. Depois tem uma outra coisa também. Que prejudica as minhas palestras, prejudica os meus conteúdos. Que é o nervoso natural. Então, eu sempre fico um pouquinho nervoso. Não adianta. Se são cinco pessoas, se são seiscentas pessoas, se são, sei lá, um grupinho menor, sempre fico nervoso. Eu pareço estar nervoso agora? É, por causa... Vocês não me conhecem. E tem a terceira questão, que é o seguinte, tem muitas meias-verdades na nossa área. Vocês não acham? Oi? Tem muita falácia, tem muita coisa meio esquisita. Então, para eu começar a palestra, eu gosto de eliminar essas coisas. Por isso que vocês viram aqueles Madimbus. Porque são os três demoninhos que eu gosto de eliminar. Vocês conhecem aí aquele desenho? Vocês viram? Vocês conhecem de onde saiu aquele desenho? Daqueles personagens, na verdade? Da onde que é, monstro? Dragon Ball Z. Tirando o Rodrigo, lembre-se que ele não sabia o que era Dragon Ball Z. O resto, todo mundo sabe. Então, beleza. Então, deixa eu ver se eles conseguem colocar o slide aí para mim. Porque aí eu vou pedir para vocês fazerem uma jinkidama comigo. Pode ser? Aí vocês eliminam com todas as energias negativas. Inclusive a zika que deu na minha palestra. Tá bom? Tá bom? Então, eu vou fazer o seguinte. Não, não vou dançar não. A Nina está fazendo aqui para eu dançar. Você acha? Eu não sou tiktoker, sou youtuber. Não rola não. Não, não. Influencer. Influencer. Vou te falar, eu não estou influenciando nem lá em casa. Aí, aí sim. Vamos ver se vai. Esse passador de slides, não sei se tem uma boa usabilidade. Vamos ver. E aí, ó, viu? Sabe o que é isso? Não, também. É porque não aceita PowerPoint. Se eu aceitasse PowerPoint, que é da Microsoft, aí pegava. Agora é do Google? Mas vamos fazer o seguinte. Então, já que eu estou sem o recurso de áudio, vamos no improviso aqui. Eu espero que eu tenha ganhado mais tempo aqui também. Vamos fazer a Jinkidama? Posso prosseguir aqui, pessoal? Se surgir a apresentação... Deixa eu voltar. Só... Só dá play. É. Ah... Eu baixei. É, foi aquele vídeo. Foi erro meu, pessoal. Então, Dragon Ball Z, qual que é o personagem mais forte? É quem? Não, o Gohan, mano. O Gohan só quer saber de estudar, mó nerd. O Bills? O Bills é Deus. Não rola. A gente tem um protagonista mais protagonista que é o... Oi? O Broly? Aí você apelou. Caramba, por isso que é bom fazer palestra com nerd. O pessoal entende a piada. Mas, enfim, vamos fazer a Jinkidama? Não vai pegar o som. Normalmente eu faço com som, com áudio, enfim. Mas, ó, como deu todos esses problemas, eu mereço que vocês compartilhem aí no meu Instagram. Compartilhem na Mergo, compartilhem no David Art, compartilhem no Tiff of Design, tá bom? Esse momento aí de a gente fazer a Jinkidama. Beleza? Vamos ver se vai aqui? O áudio não vai, mas vamos lá. Eu vou descer aí para vocês. Vamos organizar a bagaça aqui? Eu vou precisar que vocês ergam as mãos, porque a Jinkidama é o golpe mais poderoso. Calma aí! Porra! Espera aí. Para quem não conhece, tem o Dragon Ball. Então, o Dragon Ball tem o Goku. O Goku tem o golpe mais forte. Qual é o golpe mais forte do Goku? Isso, agora que eu mostrei, fica fácil, velho. Então, eu vou pedir para vocês levantarem a mão, mas a gente vai organizar a bagaça aqui, porque aqui não é agência, aqui é produto digital. Então, vamos organizar, vamos dividir. Seguinte, eu quero que as pessoas daqui, essa parte inicial aqui, levantem a mão, levantem os braços, levantem os braços. Todo mundo, pode levantar os dois, se puder. Levanta, levanta. Vamos ver se foi energia para o Goku. Aê! Vamos continuar aqui. Vamos dividir. Vamos até esse meio. Olha, uma dica, hein? Podem abaixar os braços vocês do início, por favor. Inclusive, pode abaixar a picamilha, valeu. Inclusive, quem está com o desodorante vencido, bracinho de jacaré, tá? Para não acabar com a... Não acabar com a minha palestra, porque é ninguém saindo daqui de SAMU. Daqui, de onde que eu estou, vamos fazer o contorno aqui? Ergam os braços, ergam os braços. Pessoal do fundão, não. Espera aí, espera a sua vez. Baixa o braço. Aê, aê, aê. Vamos ver se enviou energia para o Goku. Agora, obrigado, obrigado. Podem abaixar. Agora, vamos para a galera que salva no interclasse. A galera do fundão. Vem aqui, todo mundo. Levanta o braço, levanta o braço. Levanta, 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 levanta. Aê! Aí, que maravilha, conseguimos. Que da hora. Muito bom. Agora, eu posso começar a palestra. Eu posso jogar a Dinkidama agora? Pode? Vamos ver. Vamos ver se vai. Não vai. Alguém não levantou a mão. Na daily, vocês falam que tem empatia, né? Chega na palestra, não tem empatia. Alguém não levantou a mão. Então, vamos fazer o seguinte. Para finalizar isso daqui. Todo mundo, todo mundo, todo mundo, todo mundo, todo mundo levanta a mão. Todo mundo levanta a mão. Vamos ver aqui se vai a minha palestra. Ai, meu Deus do céu. Como é difícil eliminar esse sênior, hein? Vamos lá. Vamos lá, Goku. Vamos lá. Vamos ver se rola aqui. Vamos lá. Vamos ver se rola aqui. Vamos lá. Enfim, nós conseguimos. Vocês eliminaram as energias negativas, todos os problemas, tá bom? Obrigado pela colaboração, pela empatia. Desculpa, pessoal da técnica, foi culpa minha. Uma salva de palmas para vocês. Obrigado pela compreensão. Tá bom? É isso aí. Agora eu posso começar a minha palestra. Quem quiser, depois eu compartilho, eu vou fazer uma live mostrando como que é o esquema da Dinky Dama, tá? Porque ela é muito louca, vocês perdendo. O pessoal de TI já fez, enfim. Então, deixa eu continuar aqui a minha palestra. Eu sou o David Art, estou nessa estrada da vida desde 1988. O nome arte não é meu, mas eu consegui registrar. Ah, quarta-feira liberou para mim, acredita? É. Chupa a agência que tentou, não tentou deixar eu registrar. Eu fiz técnica em multimídia, então vocês podem ver que talvez eu sou meio cringe. Eu gosto de animes, gosto bastante de games, talvez eu esteja trabalhando com design por causa disso. Eu adoro esportes, não gosto muito de crossfit, não, desculpa. Sou criador no Tiff of Design e o mais importante, sou empreendedor, mas sou ZL. Tem ZL aí? Show de bola. Por isso que eu gosto, porque sempre tem alguém comigo. Quando eu falo que eu sou... Mas assim, é ZL de que local? Não é a Nália Franco, não, né? É a Bahia. Aê, irmão. É nóis. Tem alguém aí de tirar dentes? São Mateus, São Mateus, Sapopemba, São Miguel, Itaimpaulista, Nhocuné, Ferraz. Aí, agora sim, ZL é fundão, né? É nóis. Só para explicar para quem não é de São Paulo. A ZL é a parte mais populosa que nós temos aqui na capital. Já assistiram o Rei Leão, né? Então, quando o Mufasa fala assim, Bá, tá ligado aquela quebrada ali, meu filho? Ele fala assim, papai. Então, ali, ZL, o pessoal olha mais ou menos assim para a gente. Tá bom? Eu sou criador do Tiff of Design, como eu falei. Alguém segue o Tiff aqui? Nossa, quanta gente! Obrigado! Olha só, e o Instagram não quis me dar o verificado antes. Ah, tive que comprar. Obrigado, valeu. Quem não segue, está o QR Code aí, tá? Está o QR Code, segue aí. Tem um projeto que eu estava fazendo até agora há pouco, que era com o Luan Matheus. Cadê o Luan? Aí, salve! Que é o Semioses Podcast. A gente estava gravando. Esse daqui é bem de UX mesmo. Vocês podem seguir que vocês vão aprender bastante. Tem um monte de conteúdo lá para continuar, tá bom? Então, deixa eu contar só rapidinho aqui um pouco da minha história. Em 2009, eu já ensaiava algum tipo de conteúdo, tá bom? Eu comecei a gravar um vídeo em 2009 para o meu site Portfólio. Vocês não vão poder ver, mas também é meio vergonhoso, né? Então, desde aquela época, eu já ensaiava algum tipo de conteúdo. Só que eu não imaginava que eu tornaria isso o que eu acabei me tornando, né? Então, era um site que eu tinha a ideia de trabalhar com games. Era uma pegada bem diferente. O tempo foi passando, eu fui trabalhando. Fui designer gráfico, webdesigner, essas coisas todas. E, em 2013, eu comecei o projeto com o meu amigo, que ele tinha visto aquele vídeo que eu fiz na época do Senac. Ele falou, pô, por que a gente não faz um conteúdo? Eu falei, vamos fazer. E lançamos em 2014. E aí, eu lancei o projeto. Esse daí foi o primeiro vídeo que eu fiz. Agora pegou a internet, olha lá. Foi o primeiro vídeo que eu gravei. E, desde então, eu não parei de gravar conteúdo. Eu, enfim, fiz todos os tipos de conteúdo, vocês podem imaginar. Podcast, palestra, aula ao vivo, aula gravada, palestra em pé, palestra... Artigo, tudo que vocês possam imaginar, eu fiz de conteúdo. Quer dizer, menos conteúdo adulto, isso daí não. Aí eles vão saber. Vocês quiserem ver meu baseball bat? Não, estou usando. E aí, através da criação de conteúdo, eu encontrei o meu ikigai. Então, eu costumo dizer que, depois que eu comecei a produzir conteúdo, eu não tive mais uma segunda-feira ruim. Na verdade, às vezes, eu fico ansioso para a segunda-feira. Eu falo, quero ter segunda-feira para eu poder produzir conteúdo. E, depois de quase dez anos produzindo conteúdo, eu aprendi algumas coisas que eu quero compartilhar com vocês. A primeira... Ele fica criando essas coisas, ele pensa que ninguém vai usar. A primeira é que eu compreendi, eu aprendi, eu vi algumas coisas. Eu quero compartilhar com vocês, até me perdi. Tudo se trata de uma corrida por atenção. A gente está nessa corrida louca por atenção, é isso. Então, nós, influencers, somos responsáveis muito pelo engajamento das redes sociais. Porque as redes sociais, hoje em dia, são mais uma mídia. Então, nunca que a gente imaginar que um filme com um astro de Hollywood ia ser lançado ou ia ser divulgado em um podcast com dois rapazes que não entendem muito bem de filme. Quando que a gente ia ter um presidenciável falando com um cara com um vibe, fumando um pin drive lá, descalço, com um monte de bonequinho atrás? A gente nunca que imaginaria isso em alguns tempos. Então, hoje, as redes sociais são menos sociais, são mais mídias. E as empresas, elas começaram a compreender isso. Elas veem isso. Tem muita gente legal. Essa questão de mídia acabou dando oportunidade para muita gente legal. Apareceram umas doidas também? Umas pessoas nada a ver? Também. Mas, o que eu aprendi é que não tem bonzinhos ou mauzinhos. Na verdade, todo mundo ali está correndo pelo seu. Porque é um mercado que dá dinheiro. É um mercado que todo mundo quer garantir o seu. Basicamente é isso. Muitas das pessoas que eu conheci, até fora da bolha de influencers, de UX, que eu conheci que pagavam de bonzinho, por exemplo, na verdade, era bem pior pessoalmente. Então, eu aprendi isso. O marketing de influência está crescendo cada vez mais. As empresas estão investindo cada vez mais. Estão definindo valores para investir em influencers. Independente do seu tamanho. Se é nano, micro, médio, macro. E, na verdade, elas estão apresentando... Na verdade, elas estão inserindo dinheiro cada vez mais nos pequenos influencers. Porque eles são os que convertem mais. Então, o mega influencer é aquele para divulgar a marca, é mais brandy, mas o que converte mesmo são os menores. E outra coisa que eu aprendi também é que as marcas trabalham com mais de um influencer. Não tem exclusividade. Ou seja, antes de eu completar, isso que eu nem falei de afiliado, isso que eu nem falei de curso, isso que eu nem falei de monetização, eu nem falei de outras coisas que nós rentabilizamos. Então, se você quer criar conteúdo, você pode criar conteúdo. Não quer dizer que você vai ficar rico de uma hora para outra. Apenas quer dizer que você tem que pensar bem antes de fazer uma permuta, por exemplo. Porque a sua audiência, mesmo que você seja pequeno, mesmo que você esteja começando agora, vale, vale, ela converte nessa guerra por atenção. E também outra coisa que eu aprendi, para a gente não se apegar somente a números, afinal, o maior poder mesmo do influencer é fazer você, ou fazer o público migrar. E de uma rede social para outra. Clica no link e vai no meu site. Clica aqui e assiste minha live. Esse é o maior poder mesmo, de fazer as pessoas mudarem de lugar. Resumindo, o que eu aprendi? Tem espaço para todo mundo. A galera que é pequena, quer produzir conteúdo, vocês podem produzir conteúdo de boa. Não tem problema não, tá bom? Não se apeguem somente a números. O Brasil é o terceiro maior consumidor de rede social. Vocês gostam do churrasco, né? O Brasil é o segundo país que mais passa tempo na internet e nas redes sociais. É impressionante, a gente é muito louco. A gente é muito louco, muito louco. Não existe concorrência, existe audiência compartilhada. Vocês estão aqui no evento da Mergo. Eu, com certeza, posso encontrar pessoas aqui que fizeram curso de outras instituições. Vocês assistem os meus vídeos. Vocês assistem também o do Daniel. Assistem de outras pessoas. Sobre o mesmo assunto. Então, não existe concorrência. Tem audiência compartilhada, né? Então, se você quer criar conteúdo, não perde tempo olhando para os outros. Foca no seu propósito, faz o seu trabalho direito e se divirta. Se divirta. Eu me divirto muito fazendo isso daqui, fazendo alguns memes que eu faço. Vocês não têm noção. As narrações, as dublagens no Instagram. Tá bom? Só que com grandes responsabilidades, vem grande... Não, com grandes poderes, vem grandes... Ah, me ferrou na palestra que eu fiquei doido. Tem essa passagem bíblica que eu gosto bastante, que é A quem muito foi dado, muito será cobrado. E a quem muito foi confiado, muito será pedido. Então, a gente tem que ter responsabilidade profissional. Nós, como os influencers, nós temos que ter responsabilidade. Tem muito influencer, por exemplo, que não tem responsabilidade com a sua profissão. Pega a ação... Já aconteceu. Deu saber, assim, na boca miúda. Influencer, pegar um budget de uma ação de 10 mil reais, por exemplo, para publicar uma marca e sumir. Simplesmente sumir. E não voltar mais. E bloquear a pessoa que contratou. Então, a gente tem que ter que ter responsabilidade profissional. A gente tem que entender que é um privilégio ser influencer. A gente, às vezes, faz um vídeo, faz uma publi, ganha um dinheiro de um salário mínimo de pessoas que ficam oito horas por dia em pé tentando trabalhar. E tem gente que nunca mais vai ser outro tipo de coisa, sabe? Tipo, a pessoa só é influencer. Ela nunca trabalhou como CLT. Ela não sabe o que é pegar metrô na linha vermelha, sabe? Então, é um privilégio. A gente tem que ter profissionalismo para isso. Eu encaro, assim, a gente, encarando isso como uma profissão, ou, pelo menos, com mais seriedade, vocês gostam, não é? Vocês gostam. Deixa eu terminar a minha palestra, porra. Já estão me pedindo aqui. Quando a gente pensa, trata com seriedade, a gente até não é influenciado pelos comentários. Porque, se a gente for parar para ver comentários, a gente fica doido. Porque um fala assim, fala mais devagar, e o outro fala, fala mais rápido. Aí falam que você parece com não sei quem. Falam que você parece com ninguém. Até Jesus colocam no meio. Do mesmo jeito que você tem que ter inteligência emocional para lidar com críticas. Para lidar com pessoas que não vão gostar de você. E está tudo bem. Está tudo bem. Eu tenho o meu propósito, eu tenho o meu conteúdo. Eu vou seguir naquilo. Não vou dar. Não vou bater tambor para doido dançar. Então, eu penso muito nisso. Eu vou repetir mais uma vez. Foca no seu conteúdo e no seu propósito. Não é a maneira que... Na verdade, você tem que levar as coisas de uma maneira mais leve. Porque, se você for levar tudo a ferro e fogo na rede social, você fica louco. Você não faz o seu trabalho. Esses vídeos aqui, só para ilustrar. Por exemplo, os da primeira coluna, começando ali da direita de vocês. Todos esses eu gravei depois que eu operei da tireoide. Eu tive câncer da tireoide. Aí eu gravei. Eu estava com o pescocinho todo assim até travado, porque estava com os pontos ainda. Na segunda coluna, foi da minha segunda cirurgia, porque o câncer deu metástase. E aí eu gravei esses vídeos. Até esse design dar dinheiro, eu gravei ele. E aí tem um comentário do cara falando assim. Pô, você está muito lento no vídeo. Eu falei. Ah, é porque eu gravei de noite. Na verdade, não. É porque eu estava sem o hormônio da tireoide. Eu estava realmente lento e inchado. O software, apenas ferramenta, eu gravei no último dia que eu vi minha madrinha. Eu lembro que eu vi o vídeo no IBCC. A live que está ali, eu gravei e voltei para o hospital. Porque eu estava dormindo no hospital com minha mãe. Ela ficou um mês internada. Eu dormia, voltava. Para casa, fazia a live e depois dormia. Passava o dia todo lá no hospital. O Criando aqui com o Elementor. Esse foi um vídeo que eu estava com minha mãe no hospital. O médico falou que minha mãe não ia mais andar. Graças a Deus, ele errou. Mas eu lembro. E só para finalizar essa live que eu fiz com a Itamara, eu estava com 40 graus de febre. Antes de entrar na live, eu estava tomando umas de pirona, enfim, para poder fazer. Mas eu fiz. Eu lembro disso. Foi um dos períodos que eu fiquei mais doente. Eu fiquei mais doente do que quando eu tive câncer. Então, eu levo isso muito a sério quando eu produzo conteúdo. Eu tento ter responsabilidade com o meu público. Eu penso que a gente tem que ter empatia com as pessoas. Porque aparece gente de 13 anos, por exemplo. Aparecem moleques que estão sem saber o que fazer. Aparecem pessoas com 40 anos que também estão sem saber o que fazer. E pessoas que querem migrar de área, querem, enfim, conseguir um novo emprego. Então, é o seguinte. Quando a gente vai anunciar um produto, a gente tem que ter responsabilidade. Não vem dizer para mim que anunciar um cassino online para público infantil juvenil é legal. Não vem dizer para mim que anunciar um curso prometendo que o salário inicial da pessoa vai ser de 10k. Não vem dizer para mim que fazer curso, você vai fazer o curso de UX e vai sair empregado. Não vem dizer para mim que você vai ser júnior, vai ser sênior, na verdade, depois de 30 dias. Não vem dizer isso para mim. Eu estou correndo aqui, pessoal. Obrigado. Então, nós somos responsáveis por aquilo que nós produzimos. Não é um papo de botiquim. Por mais aberto que seja, a gente tem que ter responsabilidade. Inclusive, a gente tem que ter responsabilidade social. O que dê para fazer, a gente faz. Eu publiquei esse livro. Eu nem faço muito post de público. Eu não trabalho mais com permuta, como vocês viram lá. Tem que pagar agora, porque eu tenho audiência. Mas o livro, eu tenho um... Eu gosto muito de livro. Eu gosto muito da Ellen Lupiton. Ela me ajudou. Tem uns artigos que foram através da Ellen Lupiton. E aí eu publiquei esse livro. Recebi alguns comentários, né? Alguns comentários bonitinhos. Até petista me chamaram. E aí, qual é o seu propósito? E aí, você vai sucumbir? Você vai fazer o quê? Você postou um negócio que você acredita, que você acha que é importante. Você vai apagar? Não, eles que deixam de seguir. Perdi dois mil seguidores nessa brincadeira aí. Desculpa o palavrão, mas foda-se. Fazer o quê? Então, a gente tem que pensar. A nossa área de design, ela é mais eletista ou inclusiva? Se a gente for pegar os influencers aqui, quem levantaram a mão, tem algum nordestino? Você é nordestina? Quantos negros, quantos pretos levantaram a mão? Ou, melhor, vamos aprofundar. Quantas mulheres pretas têm produzindo conteúdo? Ah, David, mas eu conheço ela. Ah, mas tem a bolha aqui. Mas quantos conseguiram 100 mil? Quantos tiveram alcance, tiveram os patrocínios que eu tive, ou outras pessoas tiveram? Então, eu acho que a área de design, comparada com outras mais tradicionais, ainda é mais inclusiva. Mas ainda é muito elitista, sim. E a gente tem que trabalhar para isso. E é papel do influencer também ajudar nisso daí. E já estou chegando no final. Graças a Deus. Ransa, me cansou essa palestra aqui. O pessoal também deve estar doido comigo aí. Mas foi culpa da Zika. Eu acredito muito nisso. Eu acho que a gente tem que praticar e poder ensinar. E eu acho que eu aprendo muito quando eu faço conteúdo. Eu aprendi muito. É um negócio que me retroalimenta. Eu aprendi muito criando conteúdo. Então, eu crio conteúdo, basicamente, resumindo o meu propósito. Infelizmente, não vai poder aparecer o vídeo. Mas eu crio conteúdo por três razões principais. A primeira é por mim mesmo. Não vou mentir para vocês. Eu quero crescer, eu quero evoluir, eu quero aprender, eu quero desenvolver. Eu quero ganhar dinheiro também. Vocês querem? Quem aqui não quer dinheiro? Ninguém, né? Olha lá. Se eu tiver alguém que levantou a mão, eu passo o pix depois. Então, eu quero evoluir. Então, é por mim. Sem hipocrisia. É por mim. Porque eu gosto. O segundo motivo é para honrar também a todas as pessoas que me ajudaram. Tem algumas delas aqui, que eu mostraria nesse vídeo, mas que não deu para rolar. Tem a minha família, que não sabe o que eu faço. Até hoje, eles não entendem o que eu faço, mas sempre acreditaram. Obrigado a todas as pessoas que compraram as minhas ideias loucas. Porque eu sei que eu tenho ideias loucas. Eu sei que quando eu chamo para uma live, eu apareço cinco minutos antes, era louco. Mas, obrigado. Tem muita gente aqui que me ajudou. Até brinco com o Daniel, eu falo, ah, você me ajudou a pagar uns boletos. É a verdade. Sou muito grato à minha família, a todo mundo que me ajudou. Então, se eu tiver a liberdade de poder trabalhar com aquilo que eu gosto, eu vou fazer o melhor possível. E, para terminar, eu faço isso também porque eu acredito muito na educação. Eu vejo que a educação é o caminho para a gente mudar as coisas. Eu vejo que a educação é o caminho para a gente da periferia. É assim. Eu quero que tenha mais pessoas que nem eu, tipo o David, que é filho de nordestino. Que passaram fome, que estudaram, que nem estudaram. Que eu estudei em escola pública. Que as minhas irmãs tiveram dificuldade para se formar. Enfim, tenha pessoas de outros locais. Tenha mais essas pessoas assim. Porque eu vejo que a educação faz isso. A educação transforma. Se a gente quer ter uma melhor área de design. Se a gente quer ter uma melhor sociedade, passa muito pela educação. É a minha forma que eu encontrei para contribuir. Fazendo vídeo, fazendo palestra, fazendo aula. E, quando uma pessoa pega e fala para mim, olha, você me ajudou no começo. Eu falo, porra, que da hora. Porque é no começo que você tem que dar a primeira marcha, que é a inércia. Tem que ser mais forte a marcha para você prosseguir. Então, eu acredito nisso. E é por isso que eu estou aqui. Por isso que eu estou fazendo esse tipo de conteúdo também. É a minha forma. Para você que vai criar conteúdo, espero que você tenha entendido algumas coisas. Para quem não quer criar conteúdo também. E, para quem já cria conteúdo, ainda não é tarde. Tá bom? Ainda não é tarde demais para fazer as coisas da maneira correta. Beleza? Obrigado, pessoal. Valeu. Alô, alô. Está dando para me ouvir? Eu queria voltar aqui para o palco. Você falou de agradecimento. Eu queria agradecer a você. Eu não sei se você lembra. pandemia, você organizou um evento online. E foi uma das primeiras palestras online. Sim, insights. Ele falou, Nina, você não quer dar uma palestra? Eu, como assim? Aí, eu fui lá. Nossa, eu estava tão, tão, tão nervosa. Eu tenho a gravação até hoje, que eu pedi para você para guardar. Eu falei, nossa, eu quero guardar esse momento. Então, obrigada por ter acreditado em mim também. Então, eu fico até emocionada. Pode sentar. Então, em relação ao tempo, a gente tem duas perguntas online. E eu acho que vai ser o tempinho delas. Mas aí, qualquer coisa, a gente traz mais alguém. A gente tem uma pergunta da Samanta Rodrigues, que ela perguntou como fugir das receitas de bolo da web que muitas pessoas divulgam como fórmula de lançamento na hora de começar o seu caminho de influencer. Primeiro, tendo personalidade, tendo autocrítica, tendo propósito também. Porque, se você tem propósito, você não vai cair em qualquer patifaria que passou aí. Então, eu acho que tem que ter autenticidade. Faz do seu jeito. A gente pode estudar, pode aprender, pode ver as outras coisas, mas tenha o seu discernimento, faça do seu jeito, seja autêntico. Eu acho que é isso. Pensa em fazer do seu jeito e como esse seu jeito vai impactar as pessoas. Perfeito. A gente tem uma pergunta também da Mirella Guiar. É possível utilizar da influência social informativa, a prova social, com ética, tanto no design como na produção de conteúdo? Se sim, como? Sim, eu acho que é possível. Eu acho que tem que se colocar no lugar das pessoas. Eu acho que tem que fazer as coisas da maneira mais clara possível, mais honesta possível. É possível, sabe? É possível você vender cursos sem jogar na real. É possível você vender mentoria, vender produtos falando a real para as pessoas. Falando, olha, vai ser difícil. O que estou te dando aqui não é tudo. Pelo amor de Deus, você vai ter que estudar mais. Mas, olha, você vai ter que seguir um caminho que talvez não seja tão fácil assim. Então, eu acho que é muito do que eu falei em toda a palestra aí. Ter autenticidade, ter empatia, ter responsabilidade para fazer as coisas da maneira certa. Perfeito. E eu acho que até o slide que você trouxe com vários depoimentos, isso é uma forma de apresentar a prova social e você não está apelando. Você está simplesmente mostrando o quanto você gerou impacto na vida das pessoas. E é isso. E é inspirador. Eu vi todo mundo assim, nossa, que legal. Então, é muito maneiro ver esse impacto, ver esse resultado. Então, parabéns. Acho que a gente tem espaço para uma pergunta. Isso. Tranquilo. Funcionou, não é? Funcionou. Oi. David, eu tenho uma pergunta um pouco espinhosa. Diga. E falando assim do outro lado, como alguém que não cria conteúdo. Sim. Eu vejo principalmente nas pessoas que estão entrando no mercado ou, pelo menos, que não tem tanta bagagem ainda, que não estão em posição de liderança e tudo mais, essa questão de produzir conteúdo para conseguir empregabilidade. E a gente tem uma galera que não quer produzir conteúdo. Sim. Como você viu, a maioria não quer produzir conteúdo. Então, eu queria saber de você como você vê essa questão, tipo, de pessoas que, por exemplo, a gente vê empresas que contratam porque a pessoa é famosa. Sim. Não invalidando a capacidade da pessoa, mas a gente vê uma galera muito boa, anônima. E tem uma galera muito famosa que também não é boa. Exato. Exato. Tipo, como que você vê? Porque eu entendo que, às vezes, a pessoa que está produzindo conteúdo, ela tem algo para passar. E eu acredito também que todo mundo tem algo para passar. Qualquer coisa que você for falar, tem alguém que aquilo não vai ser óbvio. Mas como você vê essa questão de empregabilidade? Porque eu, como uma pessoa que não produz o conteúdo, às vezes, bate aquela insegurança de eu deveria estar produzindo conteúdo pensando na minha carreira? Sim. Tem muito isso. Parece que, hoje em dia, todo mundo tem que ser blogueirinho para ser contratado. Eu penso que, se você não quer fazer, não precisa fazer. Se a empresa ficar dando muito valor para isso, ao invés das outras coisas que você vai ter que executar lá, talvez ela não seja uma empresa legal para se trabalhar. Ela quer contratar influencer, paga para fazer ação. Chama a gente, a gente faz. Vocês não precisam fazer. Porra, com certeza. E, olha, inclusive, quando eu vou fazer vídeo, às vezes, eu vou fazer alguma ação, nem sempre eu estou feliz, nem sempre a gente quer fazer. Mas eu penso assim, cara, eu vou fazer isso daqui porque é muito melhor do que eu pegar metrô, que é muito melhor do que eu fazer outra coisa, estar trabalhando com outra coisa. E é relativamente fácil. Eu faço uma hora, entrego e pronto. E, referente à criação de conteúdo, você tem, na minha opinião, você tem que criar conteúdo porque você quer, porque você gosta, para se desenvolver, para poder propagar a sua mensagem. Tudo isso é muito útil, vai ser muito legal para você. Mas não faz porque o mercado está pedindo, porque alguma empresa viu. E, se a empresa está pensando isso, se você percebe isso, ela não é uma boa empresa, pelo menos ela está meio que equivocada. Está bom? Na minha opinião. Boa, obrigada. Aí também é outra coisa, não é? Aí também não tem nada a ver. Tem que avaliar, porque, senão, eu vou ficar sem emprego. Eu trabalho. É uma coisa da bolha de design que a gente não... Só para fechar aqui, pessoal, rapidinho. A gente vive em uma bolha diferente de influencers, porque nós, normalmente, somos profissionais. Nós começamos a produzir conteúdo depois. Eu já trabalhava com design antes. O Daniel trabalha, todo mundo trabalha, o Felipe trabalha. Enfim, só que tem muita influência que não trabalha, que a profissão dele é ser TikToker, é ser outra coisa. Então, tem que relativizar. Não pode ser a ferra e fogo. Às vezes, a pessoa é um bom profissional, ela decidiu compartilhar com ele. Por quê? Porque tem uns bônus e porque ela gosta também. Está bom. Faz parte. É isso. Palmas para a Deide Arte. Aplausos Aplausos Aplausos